Mais de um terço do gás consumido na Europa no ano passado veio da Gazprom, o gigante russo estatal de exportação de gás. O volume vendido para a Europa atingiu um recorde histórico em 2017. Segundo os valores agora divulgados, o nível manteve-se durante 2018 e deve continuar em alta devido à forte procura. Viktor Zubkov, presidente da empresa, disse que a fatia de mercado da Gazprom na Europa no ano passado chegou aos 35%. Em 2017, as exportações para a Europa e Turquia tiveram um aumento de mais de 8% para o valor recorde de 193,3 mil milhões de metros cúbicos, apesar dos esforços da Europa para reduzir a dependência face ao gás russo. Os volumes de exportação devem aumentar devido também à construção de dois gasodutos, o Nord Stream 2 no Mar Báltico e o Turkestream, destinado a fornecer à Turquia. Ambas as obras estão a avançar, o Turkestream está 80% completo. Apoio Apoio Apoio